Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Olipo você está no LPM Play E se ligam só galera, começando o nosso vídeo de Era of Legends É isso mesmo, garoto espertinho Vamos aí começar galera, com o nosso grande game aí, maravilhoso Vamos ver o que acontece, o início galera Vamos nessa aqui com o bagulho, vai ser doido hein Lembrando galera, as lives tá, já estão acontecendo em outras plataformas galera, beleza? Primeiro link aí nos comentários galera, beleza? Ok né, sabe como é que é se colocar o link na descrição né O YouTube fica de caô o YouTube, entendeu? Então, primeiro comentário aí fixado galera Aonde que eu faço lives aí e outras plataformas, beleza? Ok, infelizmente o YouTube é uma plataforma que pra live tá bem escrota tá, a verdade é essa Esta é a verdade O YouTube é mais agora vídeo mesmo Mais vídeos Tá bem, não vai bater no cara não Tá, tchau Tá bichica mano A cidade pegando fogo meu, tá pegando fogo bicho Caraca, que viagem é essa mano Caraca galera Vamos subir na nave dos caras mano, que doideira meu Deixa o likezinho aí galera, se o feedback desse jogo for bom mano Eu continuo trazendo tá, pra vocês, beleza? Só o feedback ser bom Feedback for bom Tá jo Nessa aqui Fica na frente não né Na frente cagou Pega o cara, pega o cara lá Caraca, tá até pulo mano Que viagem Caraca, o bicho até se transformou mano Tá jo Caraca, aí forçou hein Tá jo Dá pra bater no ar Tá bichinho O cara ficou maluco galera Taque especial nesse cara aí Taque especial Taque especial Bicho, um tomou nas orbas Sai daí Caraca mano Fiquei tonto, ferrou O cara vazou O cara vazou galera Caraca A gente escolheu o assassin Tá Deixa eu colocar o nome aqui Bora lá hein galera Vamos falar com o camaradinho aqui Eu falei com o Atira Pô, e aí Falei mano Eu falei com o camaradinho Caramba Vamos ver o mapa galera Como é que tá o mapa aqui Caraca, um montário de coisa O bagulho da gravação Tá bem em cima do bagulho hein galera Deixa eu colocar pra cá Aê E aí A gente tem que fazer um negócio aí A gente tem que fazer um paranauêzinho aí Se não vai não meu filho Espero que esse ódio aqui Não fique muito alto aí na gravação galera Se não cagou Mas eu acho que não Ô louco Tira mais de aí Pô Já é caô galera Agora sim galera Agora sim galera A gente tem que falar com o cara ali Qual é uma cutscene Uma loucinha enchendo aí na cavalaria né Cavalito Apareceu um herói aqui Vamos ver Coloquei alto aqui né galera Só pra Ser diretão Falar O que cagou no lineage Foi isso aí galera O jogo era muito automático E o farm era absurdamente O farm era uma coisa absurda O que ferrava o jogo era isso O jogo era absurdamente A gente poderia até fazer um vídeo de Ragnarok né Que também tem que farmar pra caramba Bom Viu quando lançar o Perfect World né galera Quando lançar o Perfect World aí vai ser top Aí vai ser top do milênio Ah isso aqui é pra tirar o zoom né Top aí top galera Não vou fazer o vídeo muito longo não tá Pra ficar mais fácil aí do pessoal assistir Tá top hein galera Nem se Se tá rodando no alto Nem sei mano Depois eu tenho que ver Fazer aí uns 10 minutos de vídeo tá galera Que é top Que aí não fica pesado pra ninguém assistir Top do milênio Chegamos aí Já chegamos aqui Enquanto o cara vindo aqui também O cara tá mais rápido que a gente Caramba Bora pousar aí Vamos ver Departure Finalmente a gente encontrou o lugar Onde que a gente tinha que ir né Nossa gente pra caramba Joga esse jogo pessoal Você tá maluco Falar com o camaradinho aqui Nem sei qual E qual gráfico que tá rodando o jogo Depois eu tenho que ver Acho que tá rodando no médio eu acho Porque eu tô gravando né galera Fica mais pesado né Jogar e gravar é pesado pra caramba Deixa o likezinho aí tá galera Deixa o like que ajuda pra caramba o canal Inicialmente a gente tá indo automático tá galera Porque fica mais satisfatório né Que aí a gente não vai ficar perdido Aqui não vai ser automático não Aqui a gente vai batalhar Vai pra cima dos caras caramba Bate no cara Bate no cara por Bate no cara aí Tá me zera Tem que matar aqueles caras lá mesmo pô Mais reta mais reta Esse aqui morreu Esse aqui morreu Bora, bora Tá me zera Tchau 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 Tchau